Fala galera, Microsoft na área, mano, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, mano, de O Eliminador, o Microsoft cabuloso, tá ligado? Mano, já para tudo que você tá fazendo, mano, te inscreve no canal, vamos tentar aí chegar nos 600k, mano, o que eu conto com todos vocês, beleza? Se a gente já chegou, tamo junto! Uhul! Uhul! Mas se a gente não chegou, mano, se inscreve no canal! E se já tiver chegado, se inscreve também, beleza? E se tiver faltando muito pra 800k, se inscreve também! Se tiver faltando pouco, se inscreve! Se não tiver chegando a 1 milhão, se inscreve do mesmo jeito, mano! Demorou? Vamos embora! Mano, quem não viu o vídeo anterior aí, viu que eu tomei uma benga muito pesada, eu não perdi nem pra autoplay, eu perdi pra safe, tá ligado? Só que eu perdi pra safe, porque a safe agora tá matando mais, ela tá arregaçando, tá ligado? Então, agora eu vou tomar cuidado, vamos tentar levar, a skill que a gente deu foi muito bonita e perdemos pra safe! Vamos lá! Começa a partida Microsoft! O cara, o tubarão dos elementos! Opa! Já filmei o maluco ali! Cadê o maluco? Já filmei o maluco no meu radar, cadê o radar? Olha! Eita, já tem outro! Já nasceu outro aqui do lado! Puta que pariu! Vamos aqui, ó! Vamos aqui, ó! Vamos aqui, ó! Vamos aqui, nego! É o C mesmo! Cola aí! Cola na braquiara, meu irmão! Cola na braquiara! Cola na braquiara, que a primeira aqui a gente nunca esquece! Vamos embora, mano! Vamos pegar o primeiro aqui, bonitão! Vamos dar aquela acelerada mística, ele tá logo atrás, mano! Eu vou sair fora desses arbustos aqui! Vou sair fora dos arbustos! Vai, vai! Acelera, pô! Sobe, sobe, sobe! Pai amado Jesus Christ, mim! Aí, ó! Vamos embora! Já tô descendo como? Fincado, nego! Eu tô descendo fincado e eu não sei nem onde é que ele tá, mano! Eu acho que ele bateu no mesmo lugar que eu, hein! Eu acho que ele bateu no mesmo lugar que eu! Eu tô perdendo, eu tô perdendo um monte de safe aqui, mano! Pesada! Mas eu vou, eu vou ter que ganhar dele, mano! Eu tô perdendo um monte de loot! Se eu tivesse sozinho, eu não tava looteando, tá ligado? É, mano! É complicado! Ó, eu já ensinei pra vocês amanhã! Aí, aí, de capotar desse jeito aqui, ó! Pra capotar desse jeito aqui, é o seguinte! Você, você aperta duas vezes o B, aí manda um Hadug com A, tá ligado? Depois que mandou o Hadugzão com A, aí, mano, você faz o seguinte! Você sai de longe dessas árvores aqui, ó! Tá ligado? Eita, mano! Eu acho que eu escolhi um caminho errado! Mas não! Eu prefiro passar por aqui, ó! Isso! Vou passar por aqui! Se ele passar entre as árvores, ele tá fodido! Ele tá na bosta! Vambora! Vambora com essa primeira kill! Pera aí que eu vou ensinar pra vocês! Depois que vocês dão o Hadug, mano! Vocês vão ter que arrumar a parede, tá ligado? Desenhar um símbolo lá esquisito, né? E eu ganhei! Desenhar um símbolo esquisito, um símbolo lá esquisitão! Eu acho que eu vi, foi no filme... Como é que chama o nome do filme? A Torre Negra! Um bagulho assim! Ele desenha um bagulho lá na parede, aí abre um portal pro outro lugar! Depois que você abre esse portal, tu entra no portal, tá ligado? Vai lá, pega a manete nova, tem uma manete zero lá no portal e volta! E depois que você voltar, tá ligado? Você vai conseguir fazer esses mortais aí, pesado! Ô viagem louca! Vambora, mano! Vambora! Aqui estou, mas odeia! Sob o olhar, sanguinário do Vergeia! Eu já ganhei a primeira kill de hoje! Tá faltando mais um pra ter a duas! E eu, sem rimar pra caralho! O negócio é que eu sei jogar, é pra fuder e todo mundo! Vambora! Eu sou cantaria... Ô velho, eu canto demais, velho! Você tá maluco! Eu achei que você cantou de rap, doido! Tem um monte de galera aqui! Não tem ninguém fazendo nada! Vamos dar uma olhada aqui na safe! Tô no meio, tô safe pra caramba! Tô de buenas! Eu tô de buenas! Primeira muchacha! Cerveza gelada! Tequila e limão! Eu tô de buenas! Cadê, mano? Cadê os caras? Eu quero a caça! Vamos à caça! Ó, estão sentindo o cheiro de emocionado, hein? Olha! Vou entrar pra dentro desse matagal aqui, ó! 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 Ó o cheiro de emocionado, ó! Tô sentindo o cheiro de emocionado, rapaz! Vamos lá! Vamos emocionar pra cima deles! Pra cima deles! Microsoft! É! Vamos lá, mano! Ô! Ô! Vai! Ô! Oi! Eu tô bugando, gente! Eu tô dando uns matrix na árvore! Aê! O que que eu ia falar pra você? Né, mano? Quem? Eu preciso! Eu preciso! Esse aqui é um dos cheat! Entendeu? É você bater na árvore mesmo, beijar um pau choroso! Aí depois acabou! Esse aqui é um cerdro! O Zanetti falou que era um cerdro! Eu não sei o que que o Zanetti... Se o Zanetti falar errado aí, você... Opa! Olha aqui que eu ganhei de presente de Natal! É presente de Natal Ford Fox! Nossa, o Ford Fox não é muito bom, não! Ele é meio xoxo, Zé! Ele só tem... Ele tem uma finalzinha, mas ele é meio xoxo! Eu sinto ele... Eu já ganhei! Eu só ganho com ele! Eu nunca perdi com ele ainda! Mas ele é xoxo! Você entendeu? É xoxo, mano! Não tem o que fazer! Xoxidão! Xoxo! Sabe o que que é xoxo? Xoxo! Quer dizer... Zeba! Zeba! Quer dizer... É... Fruxo! Fruxo! Quer dizer... Merda! É... Ruim! Cocô! É mais ou menos isso aí mesmo! Entendeu? Vamos lá! Redução da arena! Vamos lá! Ô! Redução da arena! Vamos atrás da redução da arena! Eu não sei nem onde é que tá, mano! Eu... Cadê o povo, mano? Eu só matei um até agora, mano! Hoje tá fraco! Hoje tá fraco! Olha! Tô vendo o povo batendo racha! Ele bate racha comigo! Eu tô viciado em matar os outros! Eles me viram na hora em que vem a Microsoft! Microsoft chega a mijum-guaraná! Ô, mano! Posso falar uma bagulho pra vocês? Vocês já pararam pra analisar? Eu acho que tem uns 5 dias que eu não perco 1 racha! Eu perco a corrida... A última corrida! Mas o racha eu não perco, não! Vocês já pararam pra analisar? Aí na hora que o cara viu o Microsoft, ele meio que treme nas bases, tá ligado, mano? Ele fala... Ah, não! De novo! Microsoft! Ah, não! Microsoft, menino prodígio! Que... Ô, mano! A graça desse eliminador não é que você chega em primeiro, não! A graça é você passar o rodo nos outros enquanto a C tá fechando, tá ligado? Pelo menos eu acho assim! Eu gosto assim, tá ligado? Apesar que quando você chega em primeirão também é bonito, mas... Eu se eu chegar em primeiro... Opa! Tô vendo o miliante passando aqui! Não tá... Não tá podendo, não tá podendo, tá? Ele tá... Ele tá em racha! Mano, vamos cortar pro meio desse bagulho aqui e ver que cadê esse povo! Caramba, mano! Olha, tem nego pegando a cura NSX ali, velho! Eu tô de Ford Fox, o Xoxo! Tá ligado? Vamos lá! Tum, 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 tum... Eita! Esse aqui é a voadora carpada do Saci, ó! É, esse aí! Vamos lá! Pô, mano! Ó, achei um lootzinho ali! Eu tô achando só loot, velho! Tomara que eu evoluco, né, mano? Porque o negócio é evoluir passando o outro nos caras! Uma rata, velho! Tá de saca! Porque eu capotei meu carro pra vir atrás de uma repto, velho! Aí é pá, hein! Aí é muito pá, é muito pá! Olha lá, ó! Tem um mano ali, ó! Tem um mano aqui, vou ficar na espreita! Vou ficar na espreita! Vou ficar na espreita! Não sei que level que é não, mas eu vou entrar pra tora! Vou torar em cima dele! Ah, meu Deus do céu! Que vergonha alheia, gente! Que vergonha! Por que que vocês não colam pra dentro de mim, velho? Eu acho que é porque eu tô fora da safe, mano! Eu vou entrar na safe! O cara tá até pegando ainda o lugar mais cabuloso que pode passar! Deixa eu ir atrás dele, mano! Eu tô amafim, mano, de passar o rodo em alguém, mano! Vocês viram aqui no último episódio que eu não perdoei nem nível 10, né? Eu sou desse! Pô, esse menino aqui já foi pra vala já! Nós estamos sabendo, né? Esse aqui já foi pra vala! Opa! Opa! Tô sentindo o cheiro de miliante! Lá vai! Lá vai eu pra captura! Tô vendo um negócio azul! É o cheetah! É o cheetah! É o cheetah! 50 mil quilômetros por hora! Já bugou! Bugou! Vai ficar pra vala! Vai ficar pra vala, irmão! Onde é que tem que ir? É pra cá! Aí eu já bechei o pau! Porque eu me senti na obrigação! Entendeu? Pra depois não falar assim... Ai, vim do seu coi! Tá ligado? Vambora, mano! Lá vamos nós do ladinho das árvores aqui pesado! Vou ter que passar no meio do matagal agora! Vai ter jeito não! Ou eu passo pelo meio do matagal! Ou eu passo pelo meio do matagal! Então vamos passar pelo meio do matagal bonitinho! Eu até tô freando, mano! Pra dar uma moral pro cara! Tá ligado? Até tô freando! Vambora! E passa pau e beija pau! Ué, ele sumiu do meu radar do nada ali, vocês viram? Eu acho que ele capotou! Eu acho que ele catopou, hein? Catopou! Eita! Olha aí pra você ver, mano! Como é que é a tranquilidade de passar no meio desse monte de árvore aqui, mano! Eu nasci e foi dentro da floresta! Tazã é meu nome! Aê! Não capota não, filho de uma ronkfu, saco! Aê! Vamos descendo aqui o Morro do Iguaçu! Já cheguei na casa da tia! Já saí arrancando os portos! Já saí arrancando foi tudo, ó! Lá vai um quilômetro e pouco, mano! Tô de boa! Tô de boa! Tamo levando! Vamo levar! Vamo levar, bonitão! Caramba! Ali tem muitas árvores, mano! Vou ter que desviar uma com o Matrix! É o Matrix, ó! Eita! Nossa! Que desvio bonito! E vocês vão ver aqui no canal Ecosoft mais um quilô! Opa! Cuidado que essa safe aí tá matando! A safe agora tá matando! Não é pouco, não! Aê! Vamos de Subaru WRX! Esse Subaru é bom! Já tomei bingo com ele! Mas é bom! Mas é bom! Lá vai nós de Subaru! O trem tá passando! E nós estamos com... Tem 16, mano! Tem 16 na ideia! O caralho! O cara pegou uma MG GTR ali! Uma MG GTR do nível 10 não é bom, mano! É horrível! Opa! Olha um monte de miliante aqui! Olha um monte de miliante aqui! Eu saio fazendo assim, ó! Aê! Eu já peguei um aqui! Tá ligado? Eu já peguei um ali! Eu nem entendi muito o que aconteceu! Eu já cheguei e fui buzinando! Que eu sou vida louca! Ô, filho! Eu tô de ralizão, irmão! Você não pega eu com esse Bentaygen nenhum, não! Você não pega eu com esse Bentaygen, não, filho! Ahn... Respeita! Eu tô chegando é junto! Não capota, não, filho do Mazzoni! Não capota, não! Não capota, não! Que tá ganho! Não capota, não! Que o Racha tá ganho, meu irmão! Aê! Tá de boa! Tá de boa! Só passar aqui! Aqui que dá! Eita! Tem uma casa aqui, velho! Passei no que tal! Passei no que tal! Esquenta a cabeça, não! Aê! O cara chegou junto, hein! O cara chegou junto, mas bateu! Eu acho que ele bateu dentro da casa da tia! Mais um pavala! Vapo! Uh! Partiu! Eita! Eu tô agarrado aqui, ó! Ó! Ó o Porsche, mano! O Porschezão roubado! Quem viu ele no meu vídeo? Esse aqui é top! Esse aqui é o melhor que tem! Esse aqui é o melhorzão! Vambora! Pesado! Eita! Agora sim, hein! Agora eu acho que dá pra começar! Onze pilotos! Pera aí! Onze pilotos! Mano, eu acho que esse trem vai lá pra baixo! Eu tenho quase certeza! Eu já vou ficar na ideia da safe aqui! Eu vou ficar na ideia da safe, mano! Eu acho que é pra cá que a gente vai ter que ir, ó! Deixa eu dar uma conferida! Não, pô! Tá maluco? Vai pra direita aqui, ó! O confronto final começa em 30 segundos! Vou... Nossa senhora! Acabaram as corridas! Roda, roda! Prepara! Vou descer aqui, ó! Vou descer aqui! Tomara que eu consigo levar, hein! Eu acho que é pra cá! Eu acho! Mas não vou entrar na safe, né, Zé? Que você sabe que essa... 3, 2, 1, vai! Que eu acho que essa safe aqui tá arregaçando! Sai, safe! Pra baixo! Pra baixo, velho! Eu sabia que era pra mais ou menos aqui! Vambora! Vamos tentar acelerar! Caramba! Tem um cara chegando perto de mim aqui, mano! Ele sumiu! Eu acho que essa daqui eu não levo não, hein! Tá muito longe de mim, velho! O cara tá de aventador, Zé! O cara tá de aventador chutado, mano! Ó o voo! Não capota, não! Não capota, não! Não capota, não! Aê! Porra! Pelo menos segundão! Pelo menos segundão! Eu acho que rola, hein! Só se aquele cara não beija a árvore! Ele tem que beijar a árvore, mano! Meu Deus do céu! Você só vem aqui no canal... É, o canal de cultura! De cultura, não! Pô, aí cadê esse cara, mano? Caramba, mano! Eu vou ganhar de um aventador nível 10! Tô entrando... Eu tô entrando pro meio do mato aqui! Será que eu vou conseguir levar ainda, mano? E eu tô chutado, mano! Chutado! Calma, calma! Não é possível que eu não vou levar isso, mano! Boa! Não capota, não! Não capota, não! Pelo amor de Deus! Ô, que presente! Vai, meu filho! Ah, mano! Primeirão eu não levo! É! Tá valendo! Mano! Primeiro a gente não levou porque a gente saiu muito mal! Tá ligado? Mas segundão já garantimos! Garantimos que jogamos pra caramba! Gostaram, mano, do jogo? Hoje a gente não matou muita gente porque muita gente sumiu do radar! Mas tá valendo, rapaziada! Segundão tá bom também! É nóis! Fiquem com Deus! Até a próxima! E assiste outro vídeo aí, Zé! Dá moral! É nóis! E assiste outro vídeo aí, Zé! Obrigado.